O nosso, né? O nosso signo aí de Libra. Isso. Bom, então o signo de Libra tá dizendo o seguinte aqui, ó. Controle-se em tudo que desperta curiosidade. Seja mais discreta. Seu astral estará dando, assim, uma forcinha pra você hoje, tá? Combinações, gêmeos e sagitário. E as cores pra hoje é cinza ou vermelho. Eita, que eu errei tudo aqui. Pois é, nós erramos tudo. E Janete, já leu o de sagitário? Sagitário? Janete, não dá tempo de ler aí. Sagitário. Gêmeos. Gêmeos, eu já li, já vou ler pra você. De sagitário, né? Isso, da minha filha. Da tua filha. Olha, você terá ânimo para cumprir com suas tarefas, ó. Tem que cumprir com as tarefas antes de terminar o ano, viu? Fala pra ela. Suas expectativas no amor serão atendidas. Mas a paquera estará em alta nesta noite de hoje. Combinações, sagitário e leão. E as cores pra você usar é preto ou rosa, né? Preto ou rosa. Tá, Maria? Tá bom. Beijão pra você e feliz 2007. Isso, pra você também, com a sua família todinha, o pinduca. Tá bom. Ai, se eu conseguir o ingresso amanhã, eu vou pra saudosa. É hoje, Maria. Ai, é hoje, né? É hoje, Maria. Ai, meu Deus do céu. Tá dormindo, Maria, ainda? Acorda, Maria. Acorda. Maria, quem foi que te disse que bala de rito não mata ninguém? Pois é, né? Maria. Maria, então, beijo pra você e feliz 2007. Tudo de bom. Pra você também. Pra todo o bairro perpétuo socorro, tá? Isso, tá bom. Deixa eu ver aqui o signo do pinduca, que é de gêmeo, né? Signo de gêmeo. Eu acho que tá combinando com ele, né? Bom, o signo de gêmeo diz o seguinte. Que o geminiano, né? O dia é ideal pra investir no acolchego. E também na cumplicidade a dois. Tudo isso pra você ter um relacionamento mais estável. Na sua saúde, aproveite o seu vigor que você tem de sobra. Mas, olha, sem cometer extravagância, tá? Pra depois não se arrepender. Combinações, sagitário, aquários. E as cores pra você usar hoje é marrom ou branco? Ele tá de verde claro, né? Com branco. Já tá combinando aí. Tá de branco, não é? Ok, pinduca. Então, vamos cantar. Cadê o maestro Douglas aí? Não é? Vamos cantar e mostrar como vai ser hoje a noitada lá na Saudosa Maloca. Pra você que não foi comprar o seu ingresso, pode correr. Faltam cinco minutos pra começar a vender os ingressos lá na Saudosa Maloca, tá? Correr e comprar logo o seu ingresso pra de noite você já chegar e não ficar na fila, não é? Então, vá logo comprar o seu ingresso agora, ok? O pinduca vai cantar agora e já já o Jack Silva retorna com mais mensagens, não é? A gente vai deixar o pinduca cantando aí, uma marchinha aí, né? O seu carimbó. E vamos pro intervalo comercial, mas a gente volta já já pra bater mais papo aqui com o pinduca e mais música também. Um feliz ano de 2007 também pro Assis, não é? Grande apresentador do programa Circulando, não é? Um beijão pra ele, tudo de bom, não é? Olha, só tá me devendo, né? As fotos que ele levou do programa ali em dérima, pra botar na revista, ainda não saiu. Só para o ano, só ano que vem, vai demorar muito ainda, né? Caramba, só para o ano, Assis. Tá bom? Tudo pronto aí, Douglas? Tudo prontinho. Tudo pronto aí, Henrique? Já? Então vamos lá curtir, vamos dançar, gente, vamos animar. Não é? Pinduca, o rei do carimbó. Aí, menina, vamos dançar aqui. Alô, elo, ele, elo, eu vou falar com o meu bem, depois da chuva que cai, todo dia em Belém. Alô, elo, ele, elo, eu vou falar com o meu bem, depois da chuva que cai, todo dia em Belém. Alô, elo, ele, elo, eu vou falar com o meu bem, depois da chuva que cai, todo dia em Belém. Alô, elo, elo, ele, elo, eu vou falar com o meu bem, depois da chuva que cai, todo dia em Belém. Alô, elo, ele, elo, eu vou falar com o meu bem, depois da chuva que cai, todo dia em Belém. Alô, elo, 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 eu vou falar com o meu bem, eu vou falar com o meu bem, depois da chuva que cai, todo dia em Belém. Vou a cidade passear, ver o Arquimédio na esquina, e o cheiro do Pará, na casa da Mariazinha, na Juditio da Cacá, de Aiaia, no Tupupi, castanha do Pará, tigela com açaí. Dança que a brocha é bonita, dança pra lá e pra cá. Mexe, remexe, lourinha, ole, le, ole, ole, olá. Dança que a brocha é bonita, dança pra lá e pra cá. Mexe, remexe, morena, ole, 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 olá. Já dançou Maria, já dançou sinhá, carimbó é dança boa no estado do Pará. Já dançou Maria, já dançou sinhá, carimbó é dança boa no estado do Pará. Dança que a brocha é bonita, dança pra lá e pra cá. Mexe, remexe, morena, ole, 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 olá. Dança que a brocha é bonita, dança pra lá e pra cá. Mexe, remexe, lourinha, ole, 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 olá. Já dançou Maria, já dançou sinhá, carimbó é dança boa no estado do Pará. Já dançou Maria, já dançou sinhá, carimbó é dança boa no estado do Pará. Simó! Música 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 Confirmado, nesta sexta, a saudosa maloca traz a Matapá, o rei do carimbó, Pinduca. Chegou Dona Mariana, chegou Dona Mariana, é casa cheia. Nesta sexta, a saudosa maloca, Pinduca, o rei do carimbó, de Belém do Pará. E atenção, vem aí, o Réveillon da saudade da saudosa maloca. Reserve agora seu camarote. 8114-2831 Acredilar, a loja mais simpática de Matapá. Tem tudo que é preciso para o seu lar. Ficar mais bonito de ver e de viver. Novos elétrons é com Acredilar. Do quarto à cozinha, sua sala de estar. Estilo e conforto para lhe conquistar. Acredilar. Acredilar tem as melhores ofertas e condições para você. Acredilar. A loja mais simpática de Matapá. Seminovos de todas as marcas e facilidades, você encontra na Multicar. E na compra de qualquer veículo, você leva CD Player, tanque cheio, película e IPVA em dia. E mais, aceitamos carta de crédito de todas as concessionárias. E para a satisfação de todos, negociamos também moto, lancha e jet ski. Venha fazer uma visita. Multicar. Agora em novo endereço. Rua General Rondon 694, no bairro do Laguinho. Fone 3222-0027. Dia 6 de janeiro na Beat Country Club. Grande show beneficente. Amigos. Participação de Zé Miguel, Osmar Júnior, Marcelo Dias, Joãozinho Gomes, Bicha do Porró, Júnior dos Teclados, Janete Silva, Banda Ômega 3, Neivaldo, Banda Zeta, Os Cabo Suiz, Show do Norte, DJs do Etna e muito mais. É dia 6 de janeiro na Beat Country Club. Ingressos antecipados R$ 5,00 na TV Tucujú, 102 FM, Sorveteria Jesus de Nazaré e na Banca do Dorimar. Neste sábado no Liverpool Rock Bar. Show de lançamento da banda 12Volt e do álcool teletransporte sensorial. É no Liverpool Rock Bar. Início às 23 horas. Abertura com a banda Inbox. Não perca. Apoio Fusion. Promoção Zero Grau. Pizza grande com sachê e refrigerante grátis, sem taxa de entrega. Ligue já. 3223-6688. E mais. Picanha, filé, peixe, frango e camarão rosa. Ligue peça. 3223-6688. Pizza grande acompanhada de sachê e refrigerante grátis, sem taxa de entrega. É na Zero Grau. A melhor de Macapá. 3223-6688. Confirmado. Nesta sexta, a saudosa Maloca traz a Macapá o rei do carimbó, Pinduca. Chegou Dona Mariana. Chegou Dona Mariana. E o banho da sorte para 2007. É casa cheia nesta sexta na saudosa Maloca. Pinduca, o rei do carimbó de Belém do Pará. E atenção, vem aí o reveillon da saudade da saudosa Maloca. Reserve agora seu camarote. 81-14-28-31. A sorte bate a sua porta. Show de prêmios Santa Lúcia. Um caminhão de prêmios com tudo de bom para a sua casa. E mais 3 motos Zerinho pra você. E ainda tem as ofertas. Coxa sobre coxa Aurora. 2,99. Pernil sadia com osso e pele. 5,98. Cerveja Kaiser Lata. 1,17. Refrigerante Coca-Cola. 2,75. Sorteio 31 de dezembro. Participe e boa sorte! Supermercado em Santa Lúcia. Presente no seu jeito de viver. Olá, eu sou a psicóloga Maria Biscoitinhos. E hoje nós vamos tentar identificar um louco por triunfo. Você come biscoitos triunfo há mais de um ano? Uhum. Você já experimentou toda linha biscoitos triunfo? Uhum. Você me daria um dos seus biscoitos triunfo? Uhum. Loucos por triunfo são realmente loucos por triunfo. CDN. Central Distribuição Norte. Distribuidor autorizado no Amapá. Mora de Santa Clara. Santa Clara, Clario. E aqui quando chegar vai clarear. Os meus caminhos. Os meus caminhos. Salve Santa Clara. Salve Santa Clara. Confirmado! Nesta sexta, a saudosa maloca traz a Matapá. O rei do carimbó, Pinduca. Chegou Dona Mariana. Chegou Dona Mariana. E o banho da sorte para 2007. É casa cheia nesta sexta na saudosa maloca. Pinduca, o rei do carimbó de Belém do Pará. E atenção, vem aí o Réveillon da saudade da saudosa maloca. Reserve agora seu camarote. 81, 14, 28, 31. Eita, coisa boa. Começa a chegar a hora, né? Final de ano. E aí, cada minuto, a cada minuto, a cada minuto, a cada hora que se passa, vai se aproximando. Hoje, sexta-feira, amanhã e sábado, domingo, já é o Réveillon. Segunda-feira já é o primeiro dia do ano, né? E a gente vai estar aqui com vocês, fazendo o primeiro programa do ano, no primeiro dia do ano também, né, Jack? É isso mesmo, Janete? É, não adianta não, Jimi. Se tu ficar assim, nem que eu saia de cabeça para baixo, mas que eu venho... Olha o Jimi, se diz que vem porre para cá, olha, de ressaca. De ressaca, né? Cíndia, o que é que tu acha? Vai namorar muito esse final de semana, hein? Ele vai namorar muito. Ele vai pegar o banho hoje. Aquele caso já acabou. Ele vai pegar o banho hoje, da sorte hoje. Mas, rapaz, já está encerrado aquele caso, já. É melhor nem citar mais. Tinha o segundo capítulo, mas não foi autorizado, deixa para lá. É melhor nem falar. Com certeza, Jack Silva. Bom, mas olha, eu vou falar para vocês, a pizza aí é zero grau, não é? Está todo mundo de férias, final de ano, chega de estar na cozinha, vamos para lá, para o zero grau. Lá no zero grau, não é? Você pode pedir o que você quiser. Olha só, a gente vai mostrar aí na telinha o que você pode pedir lá no zero grau. O Pinduca já foi sentar para ali, que eu ia perguntar para ele. Aquele peixe, o molho de camarão e a picanha do Vanderlei, ele comeu ontem na cama a picanha do Vanderlei. Quem comeu? Você comeu a picanha na cama ontem? Gostou da picanha do Vanderlei, Douglas? Está vendo? Não é só eu que como a picanha do Vanderlei na cama. Tu está se confirmando. Mas não é só eu que como a picanha do Vanderlei na cama, você comeu ontem na cama lá. Não é? Tudo cortadinho, não é? Uma delícia. Agora, vou te dizer, o peixe ao molho de camarão, Pinduca, estava especial também. Especial, não é? De primeira qualidade. Olha, aí é voz do Pinduca, viu? Então, você, olha, tudo isso que você está vendo aí na sua telinha, você pode pedir também pelo telefone. Olha, a criançada adora, né? A batatinha frita, aqueles legumes, não é? A pizza, a lasanha, também o calzone, não é? O espaguete, tudo é uma delícia. A chapa mista, o peixe ao molho de camarão, o filé a medalhão. Gente, essa é uma infinidade de pratos, não é? Que você pode pedir lá no Zero Grau. Peça pelo telefone também, se você não puder ir até lá. O telefone está aí na sua telinha, 3223-6688. O Jack Silva não sabe esse número, não é, Jack? O Janete, inclusive, me deu uma vontade de comer um espaguete agora, Janete. Rapaz, e eu também, olha, o espaguete, hoje vai bem, né? Vem daí na tela, olha só. Lá no Zero Grau, não é? Ai, ai, ai. Bom, então, olha, você já sabe, feriado, sábado e domingo tem música ao vivo, violão e voz, tá? Não esquecendo que a pizzaria Zero Grau já tem 10 anos de tradição aí, servindo a população mapaense. E hoje eu vou sortear uma pizza da pizzaria Zero Grau, pra você que ligar e participar com a gente, tá bom? Tem gente na linha, deixa eu ver quem tá na linha agora. Alô? Alô. Eu falo com quem? Com a Larissa. Quem é? Larissa. Larissa, qual é seu bairro, Larissa? Novo Buritizal. Novo Buritizal, tudo bom com você? Tudo. Quantos anos? 18. 18, já tá preparada pra passar o final de ano, já? Já. Já escolheu pra onde você vai? Já, pra Saudosa. Você vai pra Saudosa? Vou. Ah, eu fico feliz, né? Com 18 aninhos, gosta de música do passado, gosta de bolero e gosta de carimbol. Você vai hoje? Vou hoje, vai com a minha mãe, minhas amigas, mas eu quero ganhar o ingresso. Tá certo, a gente vai botar o seu nome no sorteio, tá, Larissa? Tá, o quê? Olha, eu quero desejar a você um feliz ano de 2007, tá? Pra você e a todos os seus familiares e também pra todos do bairro Novo Buritizal, tá, Larissa? Obrigada, quero falar com o Jack. Pode falar com o Jack. Oi, Larissa. Oi, tudo bem, Jack? Tudo melhor agora que você tá ligando pra gente, né? Você é lindo, Jack. Obrigada, Larissa. Você é de que bairro, Larissa? Novo Buritizal. Novo Buritizal, né? Larissa, o pessoal tá achando que tu tá faltando uma lente de contato ou então óculos, é verdade isso? É lindo, lindo. E que foi aquele rapaz que apareceu ainda agora? Não sei se é o Pinduca e o outro lá, o Novinho. Novo Buritizal. Novinho que apareceu. O saxofonista, você gostou também? O Magrinho. De camisa verde? De preto, tava de camisa preta. O Douglas, o tecladista? Não, de preto tinha... Ah, é o Assis, é o Assis do Circulando. Ou o Assis ou... É o Assis do Circulando. Ou o Jeanette e o nosso amigo Bingolim também. É o Assis do programa Circulando que foi mostrado ainda agora aí. Tá aí, o Assis tá de volta aqui no estúdio. Mostra aí. Eu quero ainda saudosa hoje. Mostra aí. É esse aí? É bem difícil. Agora qual é que tu queres? Esse daí é o Jack, afinal de contas. Lindo gostoso. Larissa. Qual é que tu queres? Não foi para minhas amigas. Agora te decide. Qual é que tu queres? O Assis ou o Jack? Eu quero ele da Circulando. Eu quero. Ele é lindo, é gostosão. Assiste e vira aí, ó. Eu tenho que ir lindo. Deixa pra cá lá do Jack Seu. Olha a concorrência. Tá pegando a Larissa, tá? Larissa, olha os dois. Larissa, me diz uma coisa. Larissa, tem mais alguém aí com você também? Tem, tem a galera. Quem é que tá aí com você? Quem é que tá com você aí, Larissa? Tem os dois agora. Eu e quatro amigas minhas. Qual o bairro? Qual o bairro que ela tá falando? Novo Bonitizal. Larissa, abraço o pessoal do Bonitizal. Lembrando que amanhã, a partir das 15 horas, tem um circulando. Olha os uma barra. Olha a barra, gostoso. Como é seu nome? Como é seu nome? Esse aqui, olha. Olha, Larissa. Larissa. Você que não conhece, esse aqui é o Assis Mota, tá bom? Apresentador do programa Circulando, que vai ao ar. Eu assisto o programa dele. Eu assisto o programa dele. Vai ao ar amanhã, tá bom? A partir das 15 horas. Assis Mota! Uh! Rapaz, o negócio tá... As meninas tão loucas que tão circulando. Olha, tem mais uma coisa. Hoje o Assis vai estar lá na Saudosa. Ah! Vou dar só o carimbó. O Assis está circulando na Saudosa hoje. Vai estar, olha, filmando. E o Nerd, quero ver de lá, viu? E vai estar filmando pra botar no programa depois. Pois é, vamos passar assim. O Jack também, eu não esqueci dele, viu? Tá certo. Esqueceram do Jack. Não, negativo. Deixa eu ir embora gravar, deixar vocês à vontade, aí tá certo. Agilete, parabéns, tá? Aproveitar o momento e desejar pra você um feliz 2007. Repleto de realizações e sucesso total a você e o meu amigo Jack Silva. E a todas as pessoas que estão vendo. Obrigado. O programa do Agilete Silva achou um abraço. Igualmente, né? Um abraço. Jack! Ô, Larissa. Eu quero você perto de mim, viu? Olha, Larissa, só vou te dizer uma coisa. Eu não posso dizer que eu fiquei com um pouquinho de ciúme aí. Mas, o que acontece? Hoje à noite, sabe o que eu vou fazer hoje à noite? Ela tá saudosa, Jack. Larissa, sabe o que eu vou fazer hoje à noite? Oi. Eu vou lá pra saudosa maloca. Eu vou tomar um pouquinho... Aliás, tomar não, né? Eu vou pegar um pouquinho desse banho de cheiro do Pinduca e pra 2007 esse negócio vai estar resolvido, viu? Ah, mas fique comigo, professor Dosa. Olha, eu vou estar lá também, tá bom? Tomar um vinho, Maria Alva. Um beijo pra você, Larissa. Ei, eu quero comer aquele espagueti com você. A luz de vela, né? Tomar um vinho, Maria Alva. A luz de vela, né? Tá bom, Larissa. Eu quero fazer dona com você, tá? Tá bom, Larissa. Larissa. Oi. Um feliz 2007 pra você e pra todas as meninas que estão em casa. Pra você também, pra todos vocês que estão aí, tá? Um beijão pra vocês dois aí, pra Janete, pra minha sogra. E a gente vai falar agora de carros seminóveis, certo? Seminóveis, novos e usados, né, Janete? Os carros da Multicar Veículos, você pode ir lá. Olha, a Multicar, ela fica ali no bairro do Laguinho, ali na Avenida Nações Unidas, certo? E o que que acontece? Lá na Multicar, você compra o seu carro na maior facilidade, certo? Você tá vendo todos esses carros que você tá vendo na tela? Você pode comprar na Multicar. E lembrando bem, que você compra o seu carro lá, já sai de lá com o tanque cheio, película, CD player e já transferido para o seu nome. Então, não vai ter dificuldade nenhuma, além de você ter várias vantagens de comprar na Multicar. Olha só, lá você pode financiar o seu carro em até 60 meses, tá bom? E, mais, você tem garantia de motor e câmbio em 3 meses ou até 3.000 km rodados, certo? A Multicar Veículos tem também motos, lanchas e jetski, certo? Tá aí na tela, você tá vendo aí. Sem esquecer também, olha, aceitam todos os cartões de crédito e também cartas de crédito. Você pode ligar para lá agora mesmo, no número 8116 1583, ou então 8116 1583. Tem também 3222 0027. Fala com o empresário, o Zé Galinha ou também com o Hernani, tá bom? Eu já tô verificando, já vou lá já com o Zé Galinha, vou negociar meu carro, porque aí fica muito mais fácil, né, Janete? Isso. E visitar até nossas fãs também. Com certeza. Um abraço, pessoal, Zé Galinha, um abraço a todos os funcionários lá da Multicar Veículos. Um ótimo 2007 para vocês e que nesse ano agora vocês possam vender todos os carros rapidinho já e começar a renovar a frota e vender, 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 né, Janete? Com certeza, Jack, vai vender muito, porque aqui é um programa assim, né, de pé quente mesmo. Anunciou aqui, vende. Aqui é garantido, com certeza, Janete. É garantido, né? Isso mesmo. Tem gente na linha? Vamos lá para mais uma ligação. Alô, boa tarde. Oi. Oi, eu falo com quem? Oi, Janete. Oi, linda. Falo com quem? Você está falando com a Madame Jô. Madame Jô, tudo bom, Madame Jô. Que legal, hein? Tá assistindo a gente desde o começo? Oi, desde o começo. Desde o começo. E você vai para a Saudosa hoje? É, eu não sei se eu vou lá. Vai dançar carimbó hoje? Ah, mas o Pinduca aí ele está muito sugestivo, viu? Com certeza, né? Hoje vai dar casa cheia, tem que chegar cedo lá hoje. É, vai dar casa cheia mesmo. Eu acho que a gente está ligando aqui perguntando se nós vamos assistir lá o show do Pinduca. O Pinduca ele é eterno, não é? Com certeza. Poxa, o cara canta aí que é uma beleza. Eterno rei do carimbó. Realmente. Tem uma força muito grande. Também o Pai Salvino aí que deu um show aí com os búzios dele, né? Isso. Isso vai ser muito bom para nós. Só falta a Madame Jô vir aqui no programa também, né? Fazer as previsões. Eu preciso matar a saudade, né? Isso, precisa vir aqui matar a saudade de novo. Eu estou ligando aqui também para desejar feliz ano novo a todos os meus amigos e aos amigos da novela Mãe do Rio, aquela nossa turma querida que ano passado, uma época dessa, nós estávamos todos juntos, né? Já está com saudade da galera, né? Isso. Desejando a todos feliz ano novo, que sejam muito felizes. Que o ano de 2007 seja assim um ano iluminado para todos. A Madame Jô é por acaso a irmã da Dona Neiva? Ui! Ui! Olha! Eu estava lembrando agora, viu? Hã? Eu estava lembrando agora, viu? Isso. Olha, então um ótimo 2007 para você também, viu, Madame Jô? Está certo. Para você também. Fala com a Janete aqui, está à vontade. Um 2007 maravilhoso aí para a Janete e para todo mundo. E olha, a Mãe do Mato está mandando um beijo aí para o Jack. A Mãe do Mato está mandando um beijo para o Jack. Isso. Ele sabe quem é. Ela está lá na foto, lá no banner, né? Aquela moça bonita lá. Um beijo para ela também, tá bom? Está certo. Então, Madame Jô, olha, eu também desejo a você, a todo elenco da novela Mãe do Rio, né? Tenho um feliz 2007 e que volte logo, né? Para a telinha de novo da TV Tucujú aí. Certo. Tá? Tá bom. Beijão. Olha, tudo de bom. E a gente vai aguardar vocês lá pela Saudosa Maloca. Ah, tá certo. Estaremos lá, se Deus quiser. Eu vou estar hoje, amanhã e depois e depois, né? Tá. Curtir esses três dias de folia lá na Saudosa Maloca. Lá na Saudosa. Hoje, né? Amanhã tem show do Norte, tem o Padre do Bolero. Ah, eu sou apaixonada, por exemplo. Clayson, no Réveillon e tá aí. Uma programação maravilhosa na Saudosa. Isso. E você, Janete, também desejo para você agora em 2007 também muita luz, que você seja mais iluminada do que você é. Obrigada. Porque, apesar de todas aquelas picuinhas, daquelas pessoazinhas que ficam falando besteira, né? É. E assim a gente tem sempre que pensar. As coisas não atingem quem vem para fazer sucesso. Não, o que vem de baixo não atingem a gente. É. A gente tem sempre que mostrar. A gente tem que ter o que vem de cima. Isso. Tem que mostrar com ações. Isso é importante, tá? Com certeza. Então, desejo a você tudo de bom. E aos meus amigos que estão assistindo o programa aí, o pessoal lá do Sebastião Leny, né? A professora Hilda, a professora Felice, que agora está falando também, estávamos vendo Pinduca. E os amigos que estão assistindo a Janete Silva, meu grande beijo e muitas felicidades a todos. Beijo pra você também. Tá certo. Tá, querida. Um abraço. Feliz Ano Novo. Um abração pra você. Tá sempre. Jack Silva é com você agora. Vamos lá? Bom, Janete. Eu queria falar agora dos produtos da Triunfo, Janete. É. A CDN está trazendo a Triunfo pra cá, pro estado da Amapá. E são produtos, certo? Da marca que é a Triunfo agora, que é uma delícia, são os biscoitos Triunfo. As crianças ficam loucas por Triunfo, né? E os biscoitos Triunfo, já já o Darlan vai começar a mostrar pra você aí na tela. Certo? Tem o lanchinho da Nix, olha só, tá aparecendo aí na tela, certo? E o número do telefone lá da CDN é 3242-6038. Lembrando também que os produtos da Triunfo você encontra em todos os comércios de Macapá, certo? E Santana também. Eu acho que em todo o estado da Amapá tem, né, Janete? Tem, sim. Os produtos da Triunfo, afinal de contas, a CDN é uma distribuidora que distribui assim com total responsabilidade e respeito, até mesmo os comércios que eles têm já em conjunto, certo? Então você pode encontrar os biscoitos Triunfo, o salgado salpete, tem também o lanchinho da Nix, tem o recheado de Brickup, o offer Brickup, tem o tortini que vocês estão vendo aí, certo? Então uma infinidade de biscoitos que são um mais delicioso que o outro. Então você tem que ir no comércio mais próximo da sua casa. Na hora que der o intervalo aqui, você já corre no comércio, pega o seu, vai lá, compra o seu biscoito Triunfo e começa a comer assistindo o programa Janete Silva Show. Só lembrando o número do telefone pra você, que é comerciante, certo? Pra colocar no seu estabelecimento comercial é 3242-6038. Pode ligar, falar com o Maico e aí ele pode, ou com o Maico ou com a secretária dele, certo? E aí eles vão mandar entregar no seu comércio, Janete. Ok, Jack. Bom, a gente vai chamar o Pinduca pra cantar, não é, Jack? O vinho, foi colocado o vinho pra gelar hoje, o champanhe? Champanhe, Janete. Tem gente na linha. Nós vamos até 5h20, já são 5h20. 5h40? Então tem 20 minutos ainda, não é? Então vamos lá, tem essa ligação, tá de celular. Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde. E eu falo com quem? Elohane. Elohane. Qual é o seu bairro, Elohane? Bairro do Zerão. Bairro do Zerão. Quantos anos você tem, Elohane? Oito. Oi, Toninhos. Tudo bom com você? Tudo. A sua mamãe e seu papai hoje vão pra Saudosa? Não. Eles vão pra onde hoje? Não vão sair, não? Não. Só em casa, poxa. Pede pra eles irem pra lá. Né, Elohane? Uhum. Você já deixou o seu nome aí pro sorteio? Tá, não. Então deixa o seu nome aí pro sorteio, tá bom? E um feliz ano novo pra você, pro seu papai, pra sua mamãe, pra todos da sua família, tá? Janete, boa tarde. Oi, Oi, Elohane. Boa tarde, tudo de bom pra você. Tá certo. Obrigada, Elohane, pra você também, tá? Junto com a sua família. Certo. Beijo, Elohane. Beijo, Elohane. Tudo de bom pra você também, tá? Um beijo do Pinduca pra você também. Tá certo. Um beijo pro Pinduca, é? Bom, vamos lá então, chamando o Pinduca pra cantar mais pra gente. Cadê as meninas? Nós queremos mandar um alô pra nossas amiguinhas. Como é o nome dela? É a Marilene e a Andréli. Marilene e Andréli. Olha, hoje na Saudosa Maloca. A Mari, é? A Mari Rosa? É. A Marilene é a mãe da Tilene? Ah, eu não sei. É? Tá certo. A Marilene, toda vez que o Douglas vem aqui em Macapá, o Douglas não, o Pinduquinha. Pinduquinha. Ela fica com ele pra cima e pra baixo, é? É a Mari. Então, beijo pra Mari. E falar que também quem ligou ele agora foi a Nilda Neves também, né? Pedindo o signo, mas o nosso tempo tá curto, não dá mais pra ler signo, não é? A gente vai deixar o Pinduca cantar mais aí pra gente. A gente só vai terminar aqui a parte de comerciais e o Pinduca cantando pra nós, não é? Então, olha, Nilda, um beijo pra você. Feliz ano novo pra vocês. Todos os seus familiares, ok? Vamos lá, Pinduca. Vamos lá. Eu já cansei de brigar contigo, mas eu pensei Não vou mais brigar, sofro demais para esse castigo, porque nasci para te amar. Eu já cansei de brigar contigo, mas eu pensei não vou mais brigar, sofro demais para esse castigo, porque nasci para te amar. Eu sem você nada é bonito, fico tão só não quero ninguém, meu coração fica mais aflito, olha, amor, só te quero ver. Eu já cansei de brigar contigo, mas eu pensei não vou mais brigar, sofro demais para esse castigo, porque nasci para te amar. Eu já cansei de brigar contigo, mas eu pensei não vou mais brigar, sofro demais para esse castigo, porque nasci para te amar. Eu sem você nada é bonito, fico tão só não quero ninguém, meu coração fica mais aflito, olha, amor, só te quero ver. Seguindo no ritmo gostoso aí, bem gostosinho aí, vai ser assim lá na cidade. Não consigo muitas horas, doze horas sem te ver, o meu coração implora com saudade de você. Não consigo muitas horas, doze horas sem te ver, o meu coração implora com saudade de você. É você, meu bem, tudo que eu quero, nesse teu sorriso eu vejo tudo o que eu senti. Tem lábio me encanta, tem olha a venera, esse corpo lindo, meu bem, é tudo o que eu quero. Eu não consigo muitas horas, doze horas sem te ver, o meu coração implora com saudade de você. Não consigo muitas horas, doze horas sem te ver, não consigo muitas horas sem te ver, o meu coração implora com saudade de você. É você, meu bem, tudo o que eu quero, nesse teu sorriso eu vejo tudo o que eu senti. Sei lábio me encanta, tem olha a venera, esse corpo lindo, meu bem, é tudo o que eu quero. Beleza! Oh, coisa boa, hein? Você vai dançar assim lá na Saudosa hoje, né, Pinto? Eu só vou mostrar um negocinho aqui, dá som maior aí. Vamos lá. Dá um som maior pra mim. Olha, na hora que vocês ouvirem lá na Saudosa Madonca. Chegou Dona Mariana, chegou Dona Mariana. Aí, se a dona da vila de Canibé. Quando vocês ouvirem isso, se aproximem do palco, porque é a hora do banho da sorte. Banho da sorte. É nessa hora que o Pinuca vai jogar o banho da sorte, e você vai pensar no que você quiser alcançar nesse ano, ou a partir daquela hora, porque o efeito é imediato. Imediato, né? Imediato, olha, tá aí o teu marido, Raul Silva, que sabe disso, né? Com certeza. Efeito imediato. O Neivaldo também, né? É imediato. Não, mas eu tenho que falar o seguinte, que o Raul, é que quando ele vendeu o Cabaré Safari, eu dei o banho de cheiro, e aí foi quando ele foi abrir a Saudosa Madonca. Foi. E daí a Saudosa Madonca, até hoje, e enfrentar um carnaval fora de época, como o Raul tá enfrentando, fazendo no mesmo dia, em Belém não faz. Não faz não, é? Belém não faz, não tem festa nenhuma em bairro nenhum, quando tem esse carnaval fora de época. E o Raul faz no mesmo local, na maior naturalidade, na maior tranquilidade. O público que vai pra Saudosa Madonca vai pra lá, inclusive, eu quero avisar, entendeu? Pra ninguém ficar com medo de ir pra lá e dizer que não tem estacionamento, tá tudo funcionando normal, a parte da frente da Saudosa não vai ter problema nenhum, vai passar carro normal ali, tá? O final da folia é na frente do P10, não vai atrapalhar em nada o trânsito da Saudosa Madonca. Falei com o pessoal lá do MTU, com o Geraldo Ramos, né? Com todo o pessoal aí também, os coordenadores do carnaval lá na Orla, né? E tá tudo bem, vai poder passar os carros, né? Normal, o pessoal que vai pra Saudosa não vai ter que andar lá da rampa até lá na Saudosa, não. Pode passar com o seu carro normalmente, que tá tudo em ordem, tá tudo legalizado, ok? Bom, vamos atender a última ligação, porque o nosso programa já tá chegando ao finalzinho, não é? Alô? Oi, Jonete. Oi, eu falo com quem? Simone. Simone, qual é o seu bairro? Novo Buritizal. Novo Buritizal. Já tá pronta pra ir pra festa hoje? Com certeza, né, Jonete? Hoje é saudosa maloca, hoje. Isso, quero ganhar ingresso pra mim, conhecer pessoas diferentes lá, né? Isso, com certeza, Simone. Eu tenho aqui, olha, duas, quatro, seis, oito cortesias. Só da Saudosa pra sortear daqui a pouquinho. Janete. Deixa logo o teu nome aí que ele vai cair em cima logo assim, eu pego logo ele, tá bom, Simone? Janete. Oi? Gostaria de falar com o Jack. Quer falar com o Jack? Jack, vem aqui. Vem falar com a Simone aqui. Simone, olha, o Feliz Ano Novo pra você, tá? E a todos os seus familiares também. Jack. Pra você também, Janete. Obrigada. Oi, Simone, tudo bem? Oi, tudo bem com você? Tô melhor agora, né, Simone? Oi, Jack. Você ligando agora fica muito melhor pra gente aqui, ó. Oi? Você ligando agora ficou muito melhor. Ai, eu tô apaixonada por você, eu acho. Eu falei que a voz dela tinha modificado. Não é só você, moça, não é só você. Eu acho. Ai, tenho certeza, Jack. Você tem quantos anos, Simone? Eu tenho 23. Olha, eu queria convidar você hoje. Ele vai pra saudosa hoje, viu, Simone? Eu queria convidar você hoje pra ir lá assistir o Pinduca, certo? Lá eu vou estar lá presente também, pegando esse banho de cheiro, tá bom? E eu queria convidar você pra ir pra lá. Oi, Jack. Oi. Como é que eu faço pra falar com você lá? Você pode... Ai, ai, ai. Basta me procurar. Eu vou dar uma sugestão, Jack. Eu vou dar uma sugestão. Dá uma sugestão aí, né? Ele vai ficar lá no palco comigo e você chega lá e diz, eu sou a Simone. É, eu sou a Simone. Eu sou a Simone. Aí pronto. Aí fala, né? E a Larissa? Ai, ainda tem a Larissa. Olha, é amiga da Larissa. Ah, não, Larissa. Agora pegou. Quatro cantos lá dentro dessa odosa, Jack. Cada canto, uma, né? Chega lá e não vai ficar com ninguém, tá? Me espera lá, tá? Você tem namorada, Jack? Olha, a gente vai estar lá, tá? A gente vai estar esperando por você. Você tem namorada? Algumas. Eu quero você. Ele não pode responder alguém. Olha, o Jack. Oi, oi. Me fala, Jack. Por favor. Ele vai tirar o telefone da minha boca. Olha, Douglas, Douglas. Não me mete fogo. Simone, um beijo, Simone. Olha, Simone, um beijo pra você. Não, como eu sou o beijo, Simone? Vamos ver se você vai ganhar. Simone, olha só. A gente está correndo agora aqui. O tempo está curto já. Já vai acabar o programa. Oi, Jack. Oi. Eu mando um beijo gostoso na sua boca. Você é lindo. Tudo de bom, tá? Eu vou lá pra frente. Eu vou lá pra frente da Tocujú pra me abraçar você agora. Olha, a gente daqui a pouquinho a gente está saindo aqui. Ah, é? Você vai estar lá na frente me esperando? Vai me esperar, Jack. Olha. Você é lindo. Você é lindo. Gostoso. Simone. Oi. Olha, se você não falar com ele, fala comigo, viu? Que eu também sou lindão. Oi? Jack, quantos anos você tem? Eu vou fazer 22 agora no dia 15 de janeiro, tá bom? Olha, dá certo comigo, né? Porque eu tenho 23, né? Simone. Eu quero fazer isso. Simone. Olha o horário, Jack. O nosso tempo está acabando já. Passa aqui na frente na TV com a gente. Tá, eu vou lá. Você me espera? Olha, daqui a uns 10 minutos a gente vai estar lá, tá bom? Daqui a uns 10 minutos a gente vai estar lá na frente da TV. Vem logo pra cá, então, tá bom? Tá, eu já vou lá com você. Um beijo pra você. Um beijo na sua boca gostoso. E um ótimo beijo. É o saxofonista aí, muito lindo. Tchau, amor. É o saxofonista também. É o saxofonista também. Vem cá, Pindonca. Vamos fazer um sorteio aqui, rapidinho, dos ingressos? Vamos fazer. Aí depois você canta pra encerrar. Tá legal. Encerrar esse programa. O último programa do ano. Eu quero que você encerre o programa cantando pra gente, tá bom? Vou cantar já, já. Vem cá, Diac Silva. Vamos ver aqui quem vai ganhar aqui. Vou tirar a primeira. Tem o vinho ainda pra tomar o champanhe, não é? Pega o garrafão. Mas olha, só tem 5 minutos de programa já. Vamos correr, vamos correr. Vamos fazer o seguinte. Cadê o garrafão de vinho que a gente vai sortear? Pronto, tirei o primeiro. Olha, um casal aqui pra saudosa maloca. É Janete Lemos, do Espírito Santo, do bairro do Congóis. Olha, ganhou, não é? Pro casal aqui. Duas cortesias pra saudosa maloca. É pro Pinduca ou pro Réveillon, Janete? Show do Pinduca. Tá escrito aí Pinduca, não tá? Isso. Então, agora Fabiola Gonçalves, Campelo, também acaba de ganhar duas cortesias do Pinduca pra hoje, hein? Mais duas cortesias do Pinduca pra hoje. Maria Aldenir Almeida, do bairro do Trem. Ok, agora tem aqui duas cortesias pro Réveillon da saudosa maloca, sábado. É domingo, né, Jack? Domingo, isso. Sérgio Neves da Costa, do bairro Perpétuo Socorro. Vamos ver quem vai ganhar aqui uma pizza da Pizzaria Zero Grau? Quem? Railane Michela Santos, do bairro do Beirol. Ganhou a pizza da Pizzaria Zero Grau. E agora valendo um bolo da Panificadora e Confeitaria Dieles. Aproveitando pra mandar um beijo pro Sérgio e pra Dieles. Tá esperando hoje lá vocês com aquele salgadinho lá no camarote, tá bom? Então, quem ganhou, Jack? Domingos da Costa, Mendonça, do bairro Perpétuo Socorro, Janete. O bolo da Panificadora Dieles. Agora tem aqui duas cortesias do Beat Coutry pra segunda-feira. A festa dos DJs, não é? Isso mesmo, Janete. Vai aí pra quem? Rosângela de Souza Aires, do bairro Jardim Marco Zero. Jardim Marco Zero. Mais duas cortesias do Beat Coutry. Sai pra quem? Tânia Lúcia Borges, dos Congóis. E mais uma cortesia do Beat Coutry Clube pra segunda-feira. Saiu pra quem? Pinduca aí. Mostra aí, dá pro Jack. Vai para Dandara Geovana Souza, do Buritizal. Dandara tem uma sorte, né? Ontem ela ganhou o vinho, né? Hoje ela já ganhou aqui. E o vinho agora, né, Janete? Agora vamos sortear o vinho? E o vinho de novo? Vamos? Vamos, vamos sortear o vinho. Vamos sortear o vinho agora pra ver quem vai sair aí com esse vinho pra tomar nesse ano aí, né? Na entrada de ano. Quem vai levar esse garrafão de vinho é a Marli Monteiro, do bairro Buritizal, Janete. Marli Monteiro pode vir buscar agora, tá? Ou então amanhã até meio-dia, ok? Olha, gente linda, o programa tá chegando ao final. Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês, não é? Muito obrigada pela audiência. Esse é o último programa do ano. Mas na segunda-feira a gente vai tá aqui fazendo o programa pra vocês. O primeiro programa do ano. Esse é o último e segunda é o primeiro. Um beijo. Feliz ano novo pra vocês. Muita sorte, muita sorte, muita sorte. Vamos brindar com o champanhe aí, Jack. A chuva de toda tarde não é novidade pra ninguém. Venham ver agora como está a nossa Belém. Belém do Pará. Do Pará. Belém do Pará. É gostoso o Tchapá. Belém do Pará. Marial, vai. Belém do Pará. É gostoso o Tchapá. Esse é o champanhe de Marial. A estação das Tocas começa o orgulho de Belém. Na feliz Lusitânia. Forte de Peserpe também tem. Tem passeio de navio. Tem a praça ver o rio. A estação gasômetro. É sensacional. Tem aldeia capana. Pra brincar o carnaval. Oh, tudo agora mudou. Ah, no estado do Pará. O nosso aeroporto é tão lindo. O estádio olímpico é o mais belo do Brasil. Alça Viária. Tchau, tchau.